E aí galera nerd, tudo bem com vocês? Eu me chamo o Jonas e esse é mais um vídeo do Dragão Animes. E hoje eu quero falar pra vocês galera, quem é o mais forte né? O Vedito ou o Gogeta? Ou como os outros falam, o Gogeta né? Você tá falando sério? É, vocês sabem que o Gogeta vai aparecer agora no filme né? Fala, nome de... É, o Dragon Ball Super Broly vai aparecer e com certeza ele vai atingir a transformação especial de Blue, vai ser espetacular né? Eu vou falar um pouco da diferença dos dois e vou dizer a minha opinião, quem é o mais forte. Eu não quero! O Vedito, o Vedito ele usa os brincos potara que todos conhecem, surgiu lá na saga do Vedito, lá eles diziam que quem usa o brinco na fusão não pode ser desfeito, aquela fusão é pra sempre. Só que no caso do Goku e o Vedito que aconteceu, a fusão foi desfeita, porque eles são muito poderosos, é ao extremo que são tão poderosos que acabaram desfazendo a fusão. O brinco não aguentou, pronto. Não aguentou aquela fusão deles e desfez. Ela dura de 5 a 10 minutos, mas que ela não é uma fusão muito poderosa. O Gogeta, todo mundo sabe que ele apareceu no filme de Janeva né? Vocês sabem que não, o cara chega lá e detona. Aquela dança... Esse tipo de fusão que é uma dança dura 30 minutos. Independente se você é forte ou não, ela dura 30 minutos. Uma vantagem enorme por ela durar 30 minutos. Então você já imagina, né? Dois caras poderosos fazendo uma fusão e durando 30 minutos. E o legal é que ele vai conseguir se transformar e se precisar de Blue. É mesmo, né? Na minha opinião, o Gogeta é bem mais forte justamente por isso, né? 30 minutos na batalha. Não, você é burro, cara. Que loucura. Tem a necessidade de usar ele, né? Contra o Broly, né? Eu não sei que tipo de poder o Broly vai ter no filme agora. Mas o legal também, há boatos aí, não é certeza. Que o Broly vai participar da nova saga, né? Que vai sair. E, com certeza também, o Gogeta vai aparecer, né? Então vamos ter duas grandes fusões aí. Então, a minha opinião é que o Gogeta é bem mais forte do que eu vi. Não, nada a ver, irmão. Deixa nos comentários o que você acha aí dessa pesquisa aí. Então, deixa o like delícia aí. Oi!